E aí, parceiro! Usando as dicas da nossa guia inteligente para bombar seu negócio? A guia inteligente do iFood analisa o seu desempenho e dá dicas para você alavancar os pedidos. Recebeu o objetivo de aumentar os itens do cardápio? Aqui vão algumas dicas para você fazer isso de um jeito fácil e prático. Se não puder criar novos pratos, faça combinações com os itens que já estão no seu cardápio para rechear seu restaurante com mais opções, sua criatividade, mais pratos que você já tem, igual novos itens no cardápio. Você pode compor um novo item usando um dos seus pratos mais uma bebida ou criar combos com pratos mais sobremesas que você já vende. Ah, e você também pode fazer combinações com pratos para duas, três e quatro pessoas. Sua melhor comida para dividir com os amigos ou família. Assim, fica fácil ter um cardápio mais diverso com opções variadas e criativas para seus clientes. E aí, pronto para criar seus novos itens? iFood! Juntos, a gente alimenta seus planos!